Olá, Aurindinha, vem à janela Olá, Aurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Oh, Aurindinha, vem à janela Oh, Aurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Oh, Aurindinha, vem à janela Oh, Aurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Se ele vai pra guerra, deixai-o ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir Oh, Aurindinha, vem à janela Oh, Aurindinha, vem à janela Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Alentejo quando canta Sei que está na solidão Trás a alma na garganta E um sonho no coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Alentejo, terra rosa Toda coberta de pão As suas figas doiradas Lembram-me alguém em oração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada Um passarinho cantou A sua amada chorou